E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Pest aqui no canal, eu sou o Japeta. Galera, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês aqui uma rota de Lotus Nilotipala, esse item que precisa aqui pra upar o Tignari. Lembrando que se você tiver o Tignari, que provavelmente você tem, né? Você vai ter esse radarzinho aqui, ó, de especialidades, então deixe ele dentro de campo pra você ficar mais fácil aí de pegar os itens, ok? Então vamos fazer a rotinha aqui, ó, tem vários locais que você pode pegar, geralmente vai ficar perto da água, tá? Essas Lotus, então vamos lá, bora começar aqui a rota. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, não. E aí E aí Então, vamos lá. O que é isso? E aí Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.